Música Olá, sou o Dr. Charles, sou o diretor clínico daqui da Oralcim de Porto Alegre. Quero trazer uma informação para você. Você conhece implante dentário, sabe como é que é, como é que funciona? Pois bem, implante dentário é apenas um pequeno pino de titânio, que é um material biocompatível e que vai funcionar como se fosse uma raiz de um dente. Portanto, ele é colocado dentro da gengivinha e funciona basicamente como se fosse uma raiz de um dente. Em cima desse implante, a gente posiciona ou coloca um dente seu fixo. Portanto, você vai ter condição de mastigação e de função igual ou muito semelhante a um dente. Função e estética, tá bom? Maiores informações, quer conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento com implantes dentários, estou à sua disposição aqui na Oralcim, tá bom? Até a próxima!